Aê, Wilton, essa é exclusiva, essa é foda, tá? São a faz patricinha encobada, é Aquelas que fode na madrugada Aquelas que são foda, que escaralha pista mesmo Patricinha encobada, só pegou no prato, vê Quando bebe ela quer fuder, quando mete ela manda bater Só cachota dessa puta, bota, 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 bota e pá pra casa ardida Só cachota dessa puta, bota e pá pra casa ardida Só cachota dessa puta, bota, 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 b Patricinha encobada só pegou no prato ver Quando bebe ela quer fuder, quando mete ela manda bater Patricinha encobada só pegou no prato ver Quando bebe ela quer fuder, quando mete ela manda bater Só cachontando essa puta, bota, 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 bota Bota aí pra pra casa ardida Só cachontando essa puta, bota aí pra pra casa ardida Mas se eu não ver sou de ouro, eu mantém que vim pra favela Pra sentir o prazer da vida, pra só sentir o prazer da vida Só cachontando essa puta, bota aí pra pra casa ardida Só cachontando essa puta, bota aí pra pra casa ardida Só cachontando essa puta, bota aí pra pra casa ardida Mas se eu não ver sou de ouro, eu mantém que vim pra favela Pra sentir o prazer da vida, pra só sentir o prazer da vida Caral funk, pra mim você é o mais pica danado Caral funk, pra mim você é o mais pica danado